Bom pessoal, é o seguinte, muitas pessoas, muitas mesmo, perguntaram se eu e o Drizzy brigamos, né? E eu acho zoado, assim, deixar ficar rolando boato, tá? Então eu decidi esclarecer logo, eu tô vindo aqui pra contar o que aconteceu entre eu e o Drizzy. É foda, mas é assim. O Drizzy, galera, tá se mudando! Vocês acham que ia tratar com o Drizzy? Eu amo ele, ele é lindo, tá? Parem de ser besta, ele tá se mudando, ele falou que mais ou menos lá pro sábado ele resolve todas as coisas, tá? E aí, galera, é o seguinte, eu amo muito o Drizzy, né? Mas uma coisa eu tenho melhor que o Drizzy e é o cu, entendeu? Meu cu é muito melhor que o Drizzy e porque vocês pediram muito aqui está mais um episódio de Agário, jovens! Sim, e hoje o último episódio foi o cu do Drizzy, se você não viu, tem lá o cu do Drizzy. E hoje vamos jogar com o cu do Patife e é isso aí, mano! Porque, enfim, eu amo o Drizzy, mas meu cu é melhor que o dele. Vamos começar aqui comendo tudo! Vamos crescer, ó, eu da hora de zigue-zaguear, assim, ó o ovo único ali, não vai me pegar o ovo único. Aí a gente tá dando volta aqui, eu tô gravando um desktop, a chance da merda é muito grande, tá? Mas tudo bem, o que que tá acontecendo aqui? Eu não sei, a gravação se pá, parou, eu não sei, pera. Clique rápido, opa, voltou, voltou, tá gravando, tá ok. Ai, meu Deus, ó o Nani Gang querendo me comer, sai o Nani Gang! Come mais algumas bolinhas ali, pra quem não sabe, Agário é um jogo onde você come coisas, né? E você tem que crescer, e quanto maior você for, mais... Ai, ah, bom, não vai conseguir me comer, né? Ó, nenhum come o outro, trouxa. Ai, ai, ninguém come o outro. Então, galera, o Agário é um joguinho onde nós somos células, a gente tem que comer outras células, pra ficar cada vez mais forte e maior. E a meta toda é esse rank, que tá no lado direito aí da tela superior, eu não sei onde é que tá minha facecam, então talvez... Ai, 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 meu Deus do céu, eu quase soltei o mouse. Então eu não sei onde tá, mas tem um rank, aí a meta é chegar ali no primeiro lugar, entendeu? Ficar no lugar ali do... como é que fala? Do primeiro ali, ó, no momento tá o W-Team, né? E a gente quer aí ultrapassar ele e virar a nova célula maior aqui. Pelo menos entrar no rank, porque com o cu do Drizzy eu não entrei no rank, e agora com o cu do Patife eu quero entrar no rank, entendeu? Eu tô tentando gravar essa bagaça aqui com o pessoal da Patifaria, né? Com o Redinho e com o Stereo, mas a gente tentou ontem e não conseguiu. E aparentemente o jogo modificou algumas coisas e não dá mais pra fazer... Opa, sai, Paulo Ricardo. Cara, então não dá mais pra juntar no mesmo servidor, né? Mó bosta, os caras estão... Ai, meu Deus, o NG que me começou com o azedinho. O azedinho vai me comer, agora... Não! Dodge, filha da puta! Me comeu, me fudi. Tudo bem, bora, vai. Apertei aqui, vambora. Eita, sai daqui Tumblr. Já comecei o segundo round já com o cu do Patife. Isso que eu falei, que o cu do Patife era melhor que o cu do Drizzy, né? Não tá indo muito bem, não. Como o Dodge... Não, acabou de nascer o Dodge. Mano, o Dodge tava perto de mim, aquela hora que eu morri ali, tadinho. Ele morreu junto comigo. Não. Ai, o Tumblr! O Tumblr tá se atirando na galera, meu Deus do céu. Corre, tem uma espada vira pra cima de mim. Eu disse a todo mundo, porque o cu do Patife é muito... Me fudi de novo. Ok, terceira tentativa, senhores. Eu ainda não desisti, meu Deus do céu. Nossa, eu tô jogando mal, hein, velho. Hoje tá difícil aqui o bagulho. Vamos se concentrar, pessoal, ó. Vou comendo todos os bagulhinhos loucos, pequenininhos aqui, ó. O cu do Patife... É que o cu do Patife não é tão largo quanto o cu do Drizzy. Vocês entenderam, né? Por isso que eu não tô chegando bem. Sai! Sai! BR não! Sai, BR! Sai, BR! Sai, Naruto! Sai, Naruto! Sai, Alex! Dá desespero, né? Me dá vontade de ficar gritando o tempo intenso. Sai! Porque toda hora alguém vem te comer, né? Isso é bem triste mesmo, assim. É um pouquinho frustrante. Calma, tá vindo o Night Gag ali também. O Night Gag tá menor do que eu. O cu do Patife está aí realmente pegando uma dilatação bem agradável. É bom, né? É bom pegar uma dilataçãozinha no cu. Eu tô indo bem pro canto do mapa, o que é um pouquinho de vacilo, na real. Porque se alguém vier aqui, eu tô preso, entendeu? Vou me travar aqui. Mas tudo bem. Ó, Iei! Ó, Iei! Vamos comer, Iei! Come, Iei! Para de cobrar DLC, Iei! Ó, me deixou comer. Ah, que graça, Iei! Vocês são lindos, gente. Ai, me deixou comer eles. Aí, ó, o Sonic. Vem, Sonic, que eu vou te pegar. Ó, já tô grandão, já. Eu já tô botando uma pavorinha na galera, já, né, meu? Tá ali o Cebola aqui. Eu não peguei o número 1, mas peguei. Não peguei por pouco, hein, Illuminati? Eu não vou me atirar hoje. Eu vou tentar jogar um pouco mais safe, um pouco mais seguro. Vamos lá no cantinho do mapa? Talvez no cantinho eu pegue um Zeruela. Not really a bot. O BR não consegue. Meu Deus! Nossa, filha da puta, mano. Sai Pacific Cell. Sai Chilena. Sai Alex. O Alex comeu ali. Ah, fudeu. Agora fudeu. Para. Eu atirei um pedaço de mim ali pra ficar mais rápido. Vocês viram o tiro de Patife, né, mano? Que desespero! Dá muito desespero isso aqui, meu Deus do céu. Tá, vamos pegar. Ó, aqui tem um monte pra comer, ó. Calma, come tudo aqui, come tudo aqui, come tudo aqui. Beleza. Vamos crescer. Passe. Ai, o 8 ali, meu Deus do céu. O Rebolo está vindo para cima de mim. Desviei. O Doge, que tava pequenininho, já dominou ali um lugar em nono, hein? Vamos lá. Vamos colocar o Kudipatife no ranking mundial dessa porra. O Rebolo tá vindo. Olha, tem um satanista por aí. Bota a crete. Ó, vamos comer o satanista? O satanista tá maior que eu, mas ele tá dividido. Ai, meu Deus do céu! Meu Deus, olha o tamanho do W time ali. Socorro! 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 Meu Deus. Nossa senhora. Tá, foi quase. Foi quase, senhores. Mas conseguimos desviar. Ó, o H YouTube tá ali, mano. O H YouTube me disseram que ele é um youtuber, mano. O maluco é zica mesmo. Ele é o bichão mesmo doido no bagulho aqui. Me fudi. Agora eu me fudi. Agora eu me fudi, porque o Dodge vai me pegar. Ah, não. Se ele dividir, talvez ele se foda. Não, eu comi uma galera ali. Eu me dei bem. Olha aqui, ó. Olha. Pega. Pega não, Rebolo. Sai daqui, Rebolo. Cacete. Ai, meu Deus do céu. Sai, Rebolo! Seu cuca é eu. Seu cuca é eu. Ó o Audiote ali. Ai, fudeu. Ah, agora fudeu. Agora fudeu pra caralho. Agora fudeu muito grande. O Mikadifu tá ali. Eu dizia por dentro do Rebolo. O Rebolo não me engoliu ainda, por muita sorte. O Naka tá vindo pra cima de nós. Ai, meu Deus. Se o Naka engolir um de nós dois, ele tá fudido. Ai, ai, ai. Não, cuzão! Nossa, eu nunca joguei tão mal. O cu do Pati. O problema do cu do Pati foi que ele é desse tamanhinho aqui, ó. E o cu do Drizzy é desse tamanhão. E o cu do Drizzy é melhor. Então, enfim. Pessoal, esse foi o vídeo de Agario que vocês pediram, né? Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixar o joinha favorito, que eu trago mais Agario, que é muito legal. E a gente tá tentando dar um jeito de gravar com a galera. Quando der pra gravar com a galera, vai ser muito mais louco. Beleza, meu Deus. Então, muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui. Espero vocês numa próxima. Abraço do Pati. Até lá. E valeu!